Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criatividade Paralela Então, hoje vamos fazer o melhor de junho Gente, esse melhor de junho tá bem assim Fuuuuh Sabe por quê? É porque, tipo assim, eu não li nada Nada Sabe aquela música? Nada, 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 nada Exato, ela me resume nesse mês de junho Não li absolutamente nada Quer dizer, eu li, assim, 50 páginas de um livro que tem 170 Mas, é gente Eu só li as 50 primeiras páginas de Alta da Compadecida, sabe? Tipo assim, pfff Então, não me julguem Mas é porque eu tava tendo muito trabalho da escola e tal Porque chega em junho, julho, assim, você fica meio desesperado Porque tá chegando as férias E os professores decidem passar todos os para-casas do mundo Junto com todos os trabalhos do universo Mais ainda mil e uma provas Aí, gente, eu tava ficando meio louca, entendeu? Porque não tem jeito de conciliar essas duas coisas E por que eu li só 50 páginas e ainda por cima nem foi do livro do desafio É, da TBR Challenge É porque esse livro aqui eu tinha que ler pra fazer dois trabalhos Então, no mês de junho eu só consegui ler 50 páginas desse daqui E acabou que em julho eu terminei de ler ele correndo, assim, pra fazer o trabalho E, é Eu li 50 páginas Mas eu acabei terminando agora em julho Eu vou deixar pro melhor de julho pra falar desse livro aqui Mas o que acontece? Eu consegui ver dois filmes que eu não tinha visto ainda Que foram Como Eu Era Antes de Você e Jurassic World Gente, Como Eu Era Antes de Você é o melhor filme que eu vi, assim, que era livro e virou filme A melhor adaptação do universo Tô falando sério, gente O filme ficou perfeito Você ria, você chorava, você batia palmas Eu fazia tudo nesse filme E ele ficou tão especial Esse filme ficou maravilhoso, gente E, tipo, o dia que eu fui no cinema, né, pra ver esse filme Eu não tava muito legal, sabe Eu tava meio triste, assim Aí eu fiquei, tipo, assim Pô, eu vou no cinema pra ver como eu era antes de você Eu vou ficar mais triste do que eu já tô Mas, gente, chegou lá Eu ri Nossa Aí o povo ria Aí a gente bate a pau Aí a gente chorava Mas, tipo, assim Foi um choro que eu já sabia que eu ia chorar, sabe Porque, como eu já tinha lido o livro Eu já sabia o que ia acontecer E foi tão fiel Gente, vocês não têm noção Foi um filme muito, muito, muito fiel ao livro E eu fiquei impressionada Mas aí eu fui ler, né, sobre o livro e tal Quem escreveu o roteiro? A autora, gente A autora escreveu o roteiro do filme Isso deixou o filme, assim Muito especial Muito, muito, muito especial mesmo A Lu é a melhor personagem da vida Gente, as roupas que ela usa Eu ficava assim Caraca E quando ela ganha a meia de abelha Cara, que momento Que momento foi aquele Nossa, 5 mil estrelas pra esse filme 5 mil estrelas 5 mil tudo 5... Nossa, infinitas estrelas Ignorem meu celular Mas sério, gente É infinito tudo Muito bom Se você ainda não viu Veja Se você quiser, leia o livro primeiro Porque aí vai deixar tudo mais especial ainda Tô falando sério Muito perfeito Muito especial esse filme Vejam agora Ok? Ok Depois eu vi Jurassic World Porque, tipo assim Teve uma festa da minha amiga Sabe? Uma festa de 15 anos dela E eu não fui Porque tava fazendo trabalho da escola Não, imagina Tava vendo Jurassic World Tô brincando Tava fazendo trabalho da escola Mas aí chegou um momento Que eu fiquei assim Não Eu já tô passando o sábado aqui Não vou ficar só fazendo trabalho Aí o que que eu fui fazer? Fui ver Jurassic World Com meu primo Com meu irmão E, gente O treco é bom, hein? Caraca Ele fica assim Caraca Tipo assim Melhor coisa É que tem aquele ator Que faz Guardiões da Galáxia Esse daqui Ele é lindo Ele é muito lindo, gente Mas o filme É realmente muito bom Eu fiquei assim Impressionada E ele te mostra O quanto o ser humano É idiota, sabe? E, nossa Muito bom Eu gostei Já tô querendo ver de novo E é isso daí Porque É que é bom mesmo, entendeu? Não vou dar aqueles Esbafafá, né? Igual eu fiz com Como Eu Era Antes de Você Porque Como Eu Era Antes de Você É uma coisa especial Jurassic World É realmente muito bom Mas Gente Como Eu Era Antes de Você Óbvio, óbvio Óbvio Que ganha Não é mesmo? É claro Mas então é isso, galera Essas foram as 50 páginas Que eu li Os dois filmes Que eu assisti No mês de junho É, eu não sei Se vocês já viram o vídeo Mas Eu falei pra vocês Que como eu não cumpri O desafio da TBR Challenge De junho Que foi Reler um livro favoritado Eu vou ter que cumprir Um desafio Que vocês vão escolher Então não se esqueça De deixar aí nos comentários O desafio Que você quer Que eu cumpra Porque aí Vocês deixam aí Gente Não precisa ter relação Com o livro Você pode me pedir Pra dançar No meio da praça Pode me pedir Sei lá Pra Comer farinha Não sei Mas Não tem problema Não precisa ter a ver Com o livro E eu vou ter que cumprir O desafio Então Vocês deixem aí Os desafios Que vocês querem Que eu cumpra Que eu vou pedir O meu irmão Pra escolher um E eu vou cumprir E vou colocar aqui No canal Para minha desgraça E alegria de vocês Ok Então É isso Não se esqueçam De deixar um comentário aqui Fala aí os livros Que vocês leram Porque eu vi Que tinha gente Muito ansioso aí Porque E o desafio Era reler um livro Favoritado Eu não consegui Mas Uai Talvez vocês tenham Conseguido ler Então Me diz aí Qual livro Que vocês leram Pra esse desafio De junho Me fala também Se você viu Como eu era antes de você E ficou doidinho Que nem eu E é isso Não esquece o desafio Por favor Não esquece o desafio E é isso Um beijo Tchau Tchau